No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar e instalar o aplicativo da Vivo no celular Android. Para isso a gente vai precisar fazer um passo a passo, eu vou estar mostrando tudo que vocês precisam saber nesse vídeo para você estar configurando e instalando esse aplicativo aí no seu celular. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente pessoal é que para a gente fazer esse passo a passo a gente vai precisar acessar a Play Store. Lembrando que a Play Store é o aplicativo oficial para a gente fazer as instalações, a loja oficial, para a gente instalar outros aplicativos no nosso celular. Então eu vou clicar aqui em cima, como vocês podem ver, já carregou aqui para mim. O que vocês vão fazer? Vai clicar ali no campo de busca e você vai digitar aqui Vivo, pode digitar dessa forma aqui. Ele já vai trazer aqui para a gente o aplicativo, então o app ele é esse primeiro aqui, inclusive ele tem essa carinha aqui e você vai clicar em instalar para estar baixando o aplicativo. Então clicando em instalar, ele já vai fazer o download. Uma coisa que eu sempre recomendo é que você marque aqui, atualizar automaticamente. Então você pode vir e deixar essa opção marcada, porque quando o aplicativo estiver instalado no seu celular e tiver algum tipo de atualização, de correção, ele já vai fazer a atualização automática. Então você não precisa ter que ficar vindo aqui e fazer esse processo, tá? Então é uma dica bem legal e que eu estou trazendo para vocês. Outra coisa importante é que esse aplicativo tem uma avaliação de 4.4. É uma avaliação muito boa para a categoria do aplicativo. Dentro do app você também consegue fazer recarga de celular, pode estar acompanhando também o seu pacote, o seu plano de internet caso vocês queiram. Então você também tem a ajuda do suporte, pode estar configurando a sua internet. Então você tem várias opções usando o aplicativo da Vivo, tá? Então é um aplicativo aí que eu acredito que quem usa o chip da Vivo, quem gosta dessa operadora, pode estar baixando o aplicativo e ter o aplicativo no celular, justamente para poder aproveitar esses benefícios e usar todos os recursos que a operadora oferece, tá? Quando o download for concluído, pessoal, o aplicativo vai aparecer aqui na área de trabalho. Então o meu já está aqui, como vocês podem ver, eu estou circulando ele aqui para vocês verem. Então a gente vai acessar ele. Eu vou clicar em cima do aplicativo. O próximo passo, possivelmente aqui ele vai pedir para que a gente coloque o nosso número de telefone, tá? No caso aqui, esse aparelho que eu estou usando para poder fazer a gravação do vídeo para vocês, ele não tem chip. Então eu não vou conseguir seguir para a próxima etapa. Porém, basicamente aqui o processo, você vai vir aqui, ainda não sou cliente, ou se você já for cliente da Vivo, você vai clicar em já sou cliente, tá? Caso não seja, você vem nessa segunda. Eu vou clicar na primeira só para mostrar para vocês, tá? Clicou na primeira, ele vai direcionar vocês ali para o site da Vivo e dentro do site da Vivo você pode fazer o login ou também criar uma conta. Para isso você vai fornecer aqui, por exemplo, o número Vivo. Caso você não tenha, você pode configurar aqui também através do CPF ou também do seu e-mail. Preencha aqui o CPF ou o e-mail. Feito isso, você vai clicar nessa opção que está aparecendo aqui como Continuar. Se você não tiver o cadastro, você clica aqui, ó, Cadastre-se Agora. Selecionou essa opção, você basicamente vai seguir algumas etapas. São quatro etapas, tá? A primeira etapa é de identificação. Então, para isso você vai fornecer o seu CPF. Na segunda, possivelmente, deve ser o nome completo, e-mail. E aí você vai fornecer esses dados básicos, tá? E feito isso, você já vai conseguir fazer o seu cadastro aí no aplicativo da Vivo. E aí você pode voltar aqui e fazer o login de forma automática, tá bom? Basicamente, esse é o processo. É um aplicativo que tem uma avaliação muito boa hoje dentro da loja. Então, recomendo aí que vocês façam o download dele. Espero que o vídeo tenha ajudado. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.